É a na janela, é ela ali! A cachorra? É ela, ela sim, ali, de óculos escuros e peruca, ali no fundo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você disse que ela se chamava Cláudia! Esse foi o nome que eu dei pra ela quando... O nome... O nome que você deu? O nome que você deu? Eu sabia que era você, sua desgraçada! Desde o início, desde o primeiro telefone, uma só ordinária ladra de crianças! Você pode fazer mil plásticas pra mudar sua cara de safada! Mas eu nunca ia me esquecer de sua voz! Não! A senhora tá enganada! Eu não sou a Lourdes! Nós temos a voz parecida! Eu sou irmã dela! Está! Vagabunda sem vergonha! Eu vou acabar com a sua raça, sua cachorra! Sua cachorra! Sua cachorra! Filha da mãe! Qual que é aqui? Sabe estraçada! Me desce aqui! Sua safada sem vergonha! Há anos que eu quero viver de amor na sua cara! Socorro! Onde está a Lidão? Me diga! Onde está a Lidão? Eu estou me sentindo pior e vou fazer tudo exatamente como eu lhe falei. Primeiro eu vou procurar a nossa filha, que não é a nossa filha. Depois eu vou procurar a verdadeira mãe dela e vou lhe contar toda a verdade. Depois eu vou à polícia e vou denunciar você. Eu quero te ver na cadeia. Você não vai fazer isso comigo! Você não pode me responsabilizar pelos crimes da minha irmã! Afinal de contas, isso foi a luta! Parem com essa coberta piada! Você pensa que eu sou idiota? Há mais de 20 anos que eu sonho em lhe dar o que você merece. E o que você merece agora eu vou lhe dar a sua desgraçada! Lantareta, miserável! Lantareta, miserável! Lantareta, miserável! Lantareta, miserável! Lantareta, assassina! Chega! 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 Eu podia arrancar seus olhos com minhas próprias unhas, podia! Ninguém ia me condenar! Por eu ter acabado com uma safada como você! Que é capaz de brincar com o sentimento de uma mãe durante anos, como você está fazendo comigo! Mas a sua, queridez, já valeu! Está pegando o ventilador, não está vendo? Você nunca ouviu falar que calor demais da moleza? Chega de moleza por hoje, né, Gilmar? Então vem pra cá, vem. Vem que eu tenho uma surpresa pra você. Você sabe que nós estamos quites, então? Que eu também tenho uma surpresa pra você. É, é isso. Mas isso é de brincadeira que você me mata de choque. Cara, eu não ia fazer isso, Gilmar. Você foi muito impentinante. Se meteu onde não devia. Ignorou o teu lugar. É triste ir embora assim antes de tempo. Eu também tenho razão. Mas você não me deu escolha, né? Se põe no meu lugar. Desculpa, tá? Josivaldo, me ajuda aqui. Vem, me ajuda aqui. Olha, olha o que eu faço na cama dela. Eu tenho uma ideia melhor pra gente fazer nessa cama aí. Aliás, a gente veio lá do bairro Peixoto até aqui pra isso. Pra se expor já nos lençóis dela. Não é? Vem. Vem. Vem, Josivaldo, vem. Vem, pedreiro. Vem, homem de Neandertal. Vem. Agora você vai ver o que é bom. Agora você vai ver, Nazaré. Quanto tempo que eu espero. A senhora tá... Tá passando mal? Tá sentindo alguma dor? A senhora foi assaltada, é isso? Calma, calma. Respira fundo. Você quer que eu... Quer que eu chame um médico? Quer que eu ligue pra alguém da família? Por favor, fala alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Eu vou... Eu vou pegar um copo d'água. Vem, a senhora senta aqui. Vem. Se calma. Olha, se chora, se calma. A senhora pode me contar tudo o que aconteceu. Mas... Tá vendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não estou fazendo outra pessoa. Eu te amo mais que a minha própria vida. Isabel, esse é o ar que eu respiro. Eu vou te dar a prova agora do meu amor por você. Olha, filha! Olha! Olha, filha!